Você sabe aonde a barrigueira tem que trabalhar no seu cavalo? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Eu sou o Marquinhos Muladeira, especialista a ajudar muitos cavalos. Seja você o proprietário, treinador, usuário do cavalo, a transformar o seu próprio cavalo num cavalo bom pra passeio, independente da sua experiência. Todas as vezes que você for por a barrigueira no seu cavalo, você tem que saber aonde você pode apertar. Ou seja, a gente tem uma caixa torácica e ela acaba aqui. Então o que acontece? A barrigueira da frente do meu cavalo, ela trabalha nessa região, aonde eu posso apertar ela o suficiente pra se ela não rodar. Já a barrigueira traseira, pra quem usa, ela vai trabalhar aqui. Ou seja, a caixa torácica aqui, ela vem mais ou menos nessa reta aqui e aqui ela é aberta. Então quanto mais eu apertar aqui, mais eu vou comprimir os órgãos do meu cavalo. Então o que a gente faz na barrigueira traseira? A gente só tem que encostar, porque a função dela é só segurar pra se ela não fazer esse movimento aqui. Então um pouquinho que eu apoiar aqui, a se ela já não vai fazer esse movimento. Gostou dessa orientação? Então compartilha com quem precisa saber disso e salva pra você não perder esse conteúdo. Bora lá? Tchau. 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 Tchau.